E aí, Thiago, tem como me prestar um dinheiro aí, macho? Saí com uma bichinha aqui pra assistir o jogo do Brasil, a conta já vai 150 reais, bicho, e eu só tô com 50 no bolso. Vixe, boy, tem ou não? Mas faça o seguinte, homo, pega esses 50 reais, bota no site da F12.bet, aí você aposta na vitória do Brasil. Aí pronto, você já colhe um dinheirizinho aí, aí você pede pra sacar na hora, que lá o Pix cai na hora. Beleza, eu vou fazer isso mesmo. Diz, macho. Boy, eu fui ver aqui na F12, tá pagando mais no empato e na vitória da Suíça. Homem, não seja ambicioso não, é melhor ir no certo, lá no Brasil, macho. Beleza, beleza. E nada, eu vou apostar na Suíça, sou Suíça desde criança. Música Música